E a gente fecha esta edição com um flagrante registrado hoje à tarde pela equipe do repórter Cristian Souza e do cinegrafista Sandoval Santiago. Olha só que malabarismo esse homem fez na Zona Sul. Nossa equipe de reportagem passava às três e meia da tarde no bairro Tabuleta, Zona Sul de Terezina, quando visualizou esse flagrante. O homem estava em cima da barreira de contenção do viaduto que liga a Avenida Miguel Rosa à BR-316. Ele caminhava devagar com o objeto na cabeça, correndo o risco de cair e de atingir condutores que passavam pelo local. O senhor conseguiu passar por todo o viaduto ingerindo bebida alcoólica e se identificou como Márcio Ferreira, um morador em situação de rua. Ele afirmou que já fez isso várias vezes no mesmo local e que não tem medo do que pode acontecer. Eu tenho medo da doença. E do desprezo do ser humano. O senhor faz isso todo dia? Na hora que eu quiser. Mas eu não faço toda hora também não, porque também toda hora não vou contar com a socha. É tomando um e carregando na cabeça, se cair é prejuízo.